Olha o que aconteceu na cidade de Baiti, uma denúncia chegou aos policiais de que armas estavam sendo utilizadas para caça naquela cidade. E os policiais ambientais aqui de Londrina, eles têm uma gama, uma rede, um monte de municípios no nosso entorno que eles são responsáveis pela fiscalização ambiental. Então essas denúncias todas de lixo sendo dispensado em local errado, de crimes contra o meio ambiente, tanto caça quanto pesca, todos esses crimes são fiscalizados pelo pessoal da polícia ambiental lotada aqui em Londrina. E a polícia ambiental, ela fica ali próximo ao Jardim Botânico. Do ladinho tem a sede do Jardim Botânico e do ladinho do Jardim Botânico fica a sede da polícia ambiental. Eles saíram daqui e foram para Ibaiti e lá realmente encontraram um cara que estava usando essas coisas aí, ó, para caçar armas que não estão em estado de conservação tão boa assim não, viu? Mas a mira da bichinha, amigo, você ó, mirava aqui, você coloca o tiro onde você quiser, onde você quiser. Material apreendido e encaminhado para a delegacia. A polícia ambiental trabalhando na região, lá em Baiti, posse irregular de arma de fogo. Tem denúncia, a Rotam vai para cima, a segunda companhia, né, Tenente? Sim, a denúncia foi feita pelo Instituto Água e Terra. Essa denúncia chegou até eles de que uma pessoa do bairro Fazendinha, lá no município de Ibaiti, estaria de posse de armas de fogo e estaria praticando a caça. A equipe Rotam, aqui da segunda companhia do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, foi até o local, conversou com um orador e ele confirmou realmente que teria armas de fogo. Ah, ele tinha uma espingarda calibre 32 e uma espingarda artesanal de carregar pela boca. E foi encontrado também mais quatro cartuchos calibre 32 não deflagrados e mais um cartucho deflagrado. A polícia ambiental evitando, né, a destruição da fauna, enfim, dos animais silvestres, né, o sumiço, a extinção. Sim, infelizmente a caça ilegal ainda é muito praticada aqui na nossa região, mas a polícia ambiental está batendo firme em cima desses crimes.